O Edo, ele era mais, ele queria as coisas um pouquinho mais rápido, esse aqui era mais caprichoso, esse aqui queria um pouquinho mais rápido, ele era conhecido como polota, então ele tinha o irmão mais novo, que era o? Bolão, o Bolão ele era mais caprichoso, ele queria as coisas mais rápidas, então é o seguinte, eles ganharam um dinheiro e foram construir a casa dele, só que o Edo, o Bolão, ele queria uma coisa uma coisa mais bonita, de casa de tijolo, uma casa de tijolo, então ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e conseguiu fazer uma casa bonita, parecendo um castelo, eles tem uma casa bonita, e esse daqui, o Bolota e o Bolinha, ficavam no mando dele, porque ele estava trabalhando muito, mas você é muito fofo, fica fazendo uma casa bonita dessa, para que uma casa? deixa eu fazer minha casa, porque quando o Lobo Mal vir, vocês vão ver como o Lobo Mal vai derrubar a casinha de vocês, aí o Bolota disse, que nada, eu vou fazer minha casa bem rapidinho, quer passar o meu tempo pra mim brincar, eu vou fazer minha casa de madeira, eu vou fazer minha casa de madeira, aí ele disse, eu vou fazer bem rápido assim, porque eu quero que faça o tempo pra mim brincar, aí o Bolinha ficou mandando a dele, que você é fofo, eu vou fazer minha casa de falha, que é bem rapidinho, eu vou brincar o dia todinho, você fica aí trabalhando, vamos fazer a casa de tijolo, que passa você quanto tempo construindo, e o Bolota vai fazer de falha, eu vou fazer a minha casa de falha, que é pra me terminar lá, eu ia brincar, aí você não vai brincar, você só muito fofo, fica aí trabalhando, trabalhando, e eu já terminei minha casa, vai brincar, fica aí seus bobos brincando, aí, quando foi um certo dia, quem apareceu? Lobo do mal, o que o Lobo do mal queria? Outra casa, pegar os três porquinhos, e comer, e comer, aí o Lobo do mal chegou, hum, eu achei três porquinhos lindos pra encher minha barriguinha, Aí o Lobo do mal chegou assim, hum, eu vou já ter uma comida bem gostosa, eu vou encher minha barriguinha, três porquinhos, Aí ele chegou, o Lobo do mal chegou, chegou correndo, chegou na casa do Bolota, aí pega o todo, aí ele sai, saiu morrendo uns três porquinhos, saiu morrendo uns três porquinhos, foi correndo uns três porquinhos, lá pegando o Lobo do mal, aí eles entraram dentro da casa do Bolota, aí, 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 aí quando ele chegou lá, o Lobo do mal, achou, pronto, bateu o palma, o Lobo do mal é educado, abre a porta, aí, fica caladinho, eu vou entrar, eu quero pegar vocês, porquinhos, aí, aí loco do mal, aí, o Lobo do mal, aí, o Lobo do mal, abre a nossa casa, você não entra, não, minha casa não segura, ah ah ah, tu não vai entrar aqui não, Lobo do mal, ah ah ah, A minha casa não segura, tu não vai conseguir o Lobo do mal, se você não abrir, eu vou saltar e derrubar a sua casa, Aí os porquinhos ficaram adentro dele, né? Aí ele disse, eu vou comprar, eu vou botar até três. Se vocês não abrirem, eu vou comprar. É um, é dois, e é três. A casa dele foi embora e ele saiu correndo. Aí ele saiu correndo, aí o outro mal. Ah, não adianta vocês correndo, eu vou pegar vocês. Aí ele não... . . . Obrigado.